Música Meus amigos, eu me encontro aqui na Câmara de Vereadores, aqui tendo continuidade Eu estou aqui, você fez um barulho retalho, fala aí, fala aí, fala aí, fala pra galera A gente quer saber do secretário se a prefeita Moema Gramacho autorizou, porque ela diz uma coisa A gente não está aqui querendo saber de política nem de briga, a gente só quer saber se a prefeita Moema Gramacho Autorizou o secretário barrar o ligeirinho pra trabalhar, o secretário é o Límpio A gente quer saber isso, porque a gente está encunhado parecendo um carro roubado A gente chega nas comunidades de peso aqui, que ninguém entra, a gente entra e é confortável No meu carro, por exemplo, eu compro um queimadinho, eu dou um queimadinho a cliente de manhã Eu boto um sonzinho que ela gosta de ouvir Então o que é que a gargulhinha está fazendo isso, para levar o pão de cada dia Se você procurar aqui, 80% é desempregado, Batatinha Um pai de família desse, se for meter uma arma para roubar um ônibus desse, você vai ser o primeiro a dizer o que, Batatinha? É ladrão, tem que ser fuzilado Com a palavra do secretário da CETOP, Olito, eles estão acusando que o senhor montou um acampamento Está perseguindo todo mundo para não trabalhar quando é pai de família O senhor é vereador E o senhor me disse que quer ser candidato a prefeito Desse jeito, assim não dá, né, Olito? Porque o senhor, eu andei com o senhor, porta a porta O senhor disse uma coisa E depois do poder, foi outra E a gente não está para coatear, coatear, a gente só quer trabalhar Essa é a Branca do Batatinha na LFTV E aqui, a gente se vê, continua em nossa programação Espere depois, a terceira parte A gente não está para coatear, 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 não está